Jornal agora é sério A voz da favela Dá um gás né Nessa oficina aqui de motos Encontramos com essa moto O proprietário não quer falar Mas as informações que a gente tem Dessa moto que Tem um logo da prefeitura Olha só Essa moto faz aproximadamente 4 meses que ela se encontra Aqui nessa oficina Olha só Pela sujeira você imagina o tempo que ela está encostada Ela não está Olha só Ela está sem motor Está faltando algumas peças E o proprietário falou que ela chegou dessa maneira Entendeu Ele nunca mexeu Olha só Ele nunca mexeu nessa moto Essa moto está suja pra caramba E faltando várias peças Da moto E está aqui Faz 4 meses Que ela está Aqui na Oficina mecânica Oficina mecânica Vou saber do governo Se o governo sabe alguma coisa Sobre essa moto Que contém o logo Do governo anterior E aqui Secretaria municipal Jornal agora é sério A voz da favela Estamos aqui com o secretário de obra Senhor Marcos Alves Marcos Bom dia Tudo bem? Bom dia Marcão Sobre aquela moto ali Que a gente acabou de filmar Que o senhor viu as imagens Aquela moto branca Que está com o logo do governo anterior Parece que ela está sem peça Está sem motor O que o senhor pode falar a respeito dela? Nós quando fomos comparar o inventário Todinho da prefeitura No começo da gestão Do Francisco Júnior Nós fomos atrás de muitas máquinas Umas estavam no Alangeiro Outras estavam paradas no meio do mato E essa moto nós encontramos Depois de uns 4 meses De mandado do Francisco Dentro do depósito Aqui do lado do Acessa E ela está sem motor Sem câmbio Sem a parte de carenagem Toda desmontada Toda desmontada Depenada Como diz no linguajar popular Depenar a moto Depenar a moto Então de lá para cá Nós estamos tentando fazer Conseguir recurso Para poder recuperar essa moto Porque essa moto é uma moto muito boa Principalmente o pessoal que faz fiscalização Na zona rural Ou seja, é uma moto alta Ela é boa no barro Tanto para fiscalização Ambiental de obras Ela é muito importante para a gente Mas até o momento Não conseguimos ainda recuperá-la E colocar ela para trabalhar Mas é assim É uma coisa que Veio de outra gestão Vocês encontraram a moto O governo 12 entregou a moto para vocês Depenada daquele jeito Não entregou Encontraram Nós encontramos Então quer dizer É assim Ela não participou da transição Ninguém viu ela na transição Você pode ver as falas da transição Ninguém sabe onde está Não encontramos nenhum documento Que justifique A retirada daquelas peças A retirada de motor E etc Então quer dizer Nós pegamos esse abacaxi Providências estão sendo tomadas juridicamente? É A parte todinha com o jurídico Porque Isso reflete diretamente na gestão atual Então nós temos que notificar E mostrar como ela chegou Como nós encontramos E de que forma que ela estava Tudo bem então Secretário Muito obrigado Bom dia Obrigado secretário Obrigado 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 Obrigado